Fê, análise de quedas, ou quase quedas. Você gosta? Então tá bom, é essa aqui, esse é luxo, né? Virando o brinde da capa. Você já sabe o esqueminha, né? Seu e-mail, vem pra nós, nós analisa, fala o que aconteceu, consulta toda a atmosfera, as galáxias, os exoplanetas que giram em torno de nós, tudo isso aí pra poder te salvar e você não faça mais isso, beleza? Bom, lembrando que HFW Informática, nosso parceiro, teu computador travou, teu notch, enfim, entre em contato com ele, que tá aqui embaixo o link, vai lá, dá aquela força, porque se você faz isso, primeiro, serviço confiável total, segundo, você ajuda a manter ele no meu canal e consecutivamente, estamos na etapa. Entendeu? O Gary, como que você ajuda? É isso, maravilha. Ô Fê, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, rapidão, importante. Eu tô pegando um pouco pesado? Por que eu pergunto isso? Porque assim, tá vindo menos análise. E não, tudo bem, que também o tempo tá... Mas assim, como tá vindo um pouco menos, eu falo, putz, será que eu tô pegando meio pesado e tal? Mas eu sei que vocês gostam, velho. Então vocês só vão falar, porque sinceramente, eu não vou mudar. Então, é isso aí. Por que eu perguntei isso? Eu não sei. Mas é que, tipo, não fica ganhado. Manda, velho. Não seja assim, tá? Tá? Beleza, vamos lá. Júlio... Júlio César Leal. Fala, Feiro. Meu nome é Júlio César. E o Leal? Estava com minha Yamaha R3 e meu amigo Juninho com sua Hornet. Com as nossas companhinhas em um rolê estilo passeio. Fazendo as curvas da rodovia Monteiro Lobato. Ou seja, é um rolê cultural. Monteiro Lobato, tal, isso aqui. Curvinha estilo passeio. Você já sai ali, ah, sentido Campo Jordão. Campo Jordão é luxo. Nossa, então, mano, tô ligado aqui. Dependendo da estradinha, tem umas curvinhas... Quando eu fui de Duque lá com a patroa... Ah, chefe, tem que ficar ninja, viu? Pô, no teste da CB500F, pô, peguei uns lima, olha, isso é louco. Mas vamos lá, tem que ficar ninja, viu? Porque é frio lá também, tem que ficar ninja. Trecho bastante sinuoso, em uma das curvas, a mesa fechou de repente. Só naquele dia, você acredita? Nos outros dias ela não fecha. É naquele dia que ela fechou de repente. Essa curva é muito maléfica. Meu amigo deu uma espalhada, pra não falar que ela tava cagada. Estava vindo um carro, no sentido contrário. E eu venho daquela situação, acabei me assustando e fiquei fixado no ocorrido. Acabei invadindo a mão contrária. Graças a Deus, nada aconteceu conosco. Trocamos as cuecas e continuamos o passeio. Você não trocou porque eu vi o vídeo. Você não falou pra trocar cueca. Você ficou lá suja pra casa. Gostaria que analisa melhor o traçado e o que fazer nessas ocasiões. Um abraço. Faz um merchan do meu canal no YouTube Xenon8. Ó, merchan do canal Xenon8 no YouTube, beleza? Só que Xenon é uma coisa que pode ser que fique proibida aí, né? Para um comando Xenonzinho pode dar problema. Então melhor se trocar pra LED 8, que é o mais atualizado. Fica com o vídeo. Ô filho, deixa eu fazer uma pergunta pra você antes de mais nada. Você tá de macacão? Porque quando vocês tiverem calças respectivas, vai de jaqueta também, calça jeans e tal, não sei o que. Mas macacão não vai segurar. É. Mas se você entrar no modo Ray, é ruim, entendeu? Porque se você tá de macacão e aí você entra no modo Ray, você vai com a tua patroa atrás, entendeu? Com a tua patroa atrás não tem que entrar no modo Ray. É só o modo curtida, entendeu? Agora se você botou mais macacão porque quer tá mais protegido, beleza, entendeu? Faz uma cuidado com isso aí. Você queria que eu analisasse a pilotagem, né filho? É certo. Você percebe aqui um pirulito, né filho? Você percebe aqui total confiança na ciclística da moto, né irmão? E isso aqui, ó. Faz isso porque, primeiro, falta do curso de pilotagem. Segundo, sempre fez assim e dá certo por enquanto. Mas se ele souber o quanto ele tá forçando a moto, traço, Valdomiro, Ray e o caracol, não faria mais. Essa é a cor que fecha. Entendi. Vamos lá de novo. Ele só um pouco agressiva sua enche, né? Pode ouvir a cara aqui no meu colo. Peraí. Deixa eu te falar uma coisa. É... e aí ó é em cima do pezinho lá pezinho quase quase não sobe só tô naquela limadinha na e aí tranquila e pode amar você tá bom é simoso mesmo essa parada aí viu filhos mas ó analisar o troço vocês estão no meio é aqui fecha aqui fecha aqui ó fecha opa 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 aí fechando o oito aí sim ó luxaria já juninho que o joelho me fez nada fez o bimba aumento fez o pirulitada ó contando simplesmente com a ciclista você tá bom você tá bom juninho ó o juninho tá indo e eis que eis que fechou vai já é o carro ó você fixou muito hein filho você fixou muito que tem eu sei que aconteceu aqui você só errou porque juninho errou e se você tivesse fechado aqui mais né fechado que eu diga fica mais perto aqui do do negócio já existia feito a curva de bom eu gostava lá atrás só que juninho na sua referência ó onde ele tá ó com já totalmente ilimitado aqui entendeu em pé não dá para ir não vai pegar o pé ele também consegue deslocar muito que tá com a patroa então o legal é diminuir a velocidade e que que seria esse vídeo aqui ó é aquela deitada que você conta e suja como você sabe que tá totalmente entregue entendeu eu sei que eu tô falando que eu vejo esses aí direto mas eu falo mesmo eu paro e não dá até vontade de dar de assistir olha lá olha lá sabe porque você sabe que vai dar bosta em algum momento né então é aquela tocada que vem um homem né tipo porra velho e aqui não pode ter então tem que dar aquela pincelada tem que ver né fazer um negocinho também eu entendo é um canal pequeno então não tem muito acesso conforme a gente tem que mas espalhem esses vídeos entendeu salvem salvem as pessoas é seu papel salvatel eu faço o meu mas o seu papel salvar também nós somos salvar entendeu então é isso aí então juninho estava aqui no no in the middle of road totalmente alone ourselves e assim qualquer coisa que acontecesse ele estava a mercê do sucesso e do entretenimento fechou mas a curva já tava lá no meio não tinha que fazer não tem como treinar mais é uma oposta né irmão ó aquela freada luxo no meio daquela assustada lá sabe aquela freada luxo no meio ó e vai que vai e você ó com o braço bem entendeu e aí foi então filhinhos vamos pincelar melhor isso aí e vamos parar de um e contar com a explica da moto e fazer um traçadinho um pouco mais luxo liminei um pouco a velocidade tá bom é isso aí estamos together vamos pro próximo e-mail basílio freitas fala fé ele me chama basílio freitas basílio quantos anos você tem o nome basílio é um nome antigo né que eu tô ligado é meio que pó durval tá ligado já deve tá com seus 50 55 né mas é bom isso aí também a idade a idade traz a experiência tô certo que você teve experiência aqui tem uma gs x 650 é bando inteira carenada acompanha seu canal me divirta muito com as análises de queda é isso aí pra cá fica tranquilo fica tranquilo uma hora todo mundo né isso é normal eu você nós nós eles todos enfim só aprendemos caindo né podemos parar de fazer isso também enfim chegou o grande dia de participar desse maravilhoso canal utilizo pneus pirelli rosto 2 olha que maravilhoso maravilhoso é é quase tudo que eu falo 600 rosto 2 que negócio de rosto corsa 2 power gt power rs super quase esquece é rosto 2 mano esporte demo peneu angel levorim humm esses são os pneus luxo para usar entendeu se tivesse um tourance por exemplo para colocar nela melhor ainda pelo que dura diagonal você é louco mas é que assim você vai para a serra então eles estão indo para a serra vocês querem fazer um 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 nights together com um pneu que não dá entendeu então esses pneus é pneu passeinho é pneu lindinho pneu boneco não tem problema você andar de rosto 2 numa 650 mas então vai em pé o tempo inteiro siga as placas é 60 pois 60 40 40 e na dúvida é 60 com 30 com 20 aí você não vai sofrer com esse pneu entendeu se chover agradece vai na chuva com ele ele tem você suco para escoar eu não tô falando fazer rolo de chuva serra do rio do rastro rastro caraca chuva esse pneu é luxo é mas você falou que você usa então mas aí por exemplo agora roço 2 numa ninja 400 numa r3 numa cb até cb 500 mas ninja 300 é ninja 400 r3 nessas motos é twister fazer nossa aí é animal aí sobra pneu aí é luxo duque 390 aí sim aí é legal esse pneu entendeu essa que é a questão eu pego nesse ponto que é muito importante você usar o pneu correto com a moto correta ah eu não quero gastar dinheiro com o pneu não vou gastar então não inventa aí dá tudo certo calibragem 29 na dianteira e 26 traseira a calibragem tava o traseiro tá legal a dianteira eu já falei pra vocês eu quero mais alto essa calibragem 29 é pra 300 400 sabe quanto que eu tô andando em interlagos essa última corrida eu andei com 34 na dianteira tá bom pra você ou não eu vou começar a filmar e mostrar agora eu tô no 33 eu quero um motinho mais ágil 34 eu corri com 34 eu fiz a supertório 34 na dianteira eu voltei pra 35 e meio então meu isso aqui vocês só estão deixando o pneu dobrar mais ainda e ele fica um pouco obal na curva entendeu 29 na cidade da dianteira para 300 400 no máximo 600 é no mínimo no mínimo 30 mínimo e eu tô falando tá muito para caramba 31 para cima 31 para cima pode ir tá na estrada eu uso 31 agora já tô sempre 32 entendeu então é isso aí enfim quase deu merda esse dia estava voltando no estado de sol para esse tiro mogi provavelmente estava pensando no almoço que minha esposa estava preparando aí sim dá uma olhada no vídeo aí grande abraço tá aí e aí e aí e aí e aí ou posso falar uma coisa essa curva ela tem feito ela tem feito reféns em se eu não me engano me lembrem tem uma análise de quedas que acho que é uma meia sete cinco aqui que tava com borde e o cara passa igual aqui dá no guard rail que tinha um que ele tava seguindo aqui eu acho que essa mesma curva você acredita tô achando que é se não me falha a memória é isso aí mesmo essa mesma coisa aqui será que você se emocionou com os caras que você tava ouvindo o rei se mente do outro lado essa pegada mais fester ó dá uma olhada aqui alguma eu achei que você eu achei que não é que você não pensou em um almoço que você você se entusiasmou com os caras caraca que surra em velho um a zero contador eu acho que você se emocionou aqui ó você tava num traço luxo aí você simplesmente olhou a mulher eu não sei o que eu não sei o que lá eu já estava grande uma árvore né forte ó e que ultrapassa as outras árvores e aí se eu tinha uma atenção pra você e você fixou o olhar nela atentamente e falou peraí eu vou até você mais um pouquinho e aí quando você foi ver você buscou o poste pode ser isso filho mas eu tô achando que você perdeu a mão ali com os caras que estavam vindo viu e é importante manter o foco entendeu tava bem aqui filho outra coisa filhos vamos fazer o seguinte ó vamos dar uma diquinha que acho que vai ajudar um pouquinho quando vocês tem uma curva assim ó uma situação dessa ó tá vendo você não vê o final dela certo então o que que a gente pode fazer se caso ela fechar um pouco mais é não entrar tão inclinado que deve ser tempo possibilidade de inclinar mais precisa de um pneu bom não esteja quadrado e tal hora que você começar a inclinar é importante o acelerador tá ligado um gíria um uma faixa interessante porque se caso ela fechar se tiver que guardar um pouco o acelerador não caia do 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 metade todo vai querer dizer que eu falei ela gira 12 tá 6 traz 7 que se precisar tirar a mão para voltar para 6 para fechar na curva uma vez você não consegue apertar o freio traseiro vai tá inclinado que não consigo mais você tem giro para deixar cair até um cinquinho traz a mão volta a celerador e vai embora né então um giro numa faixa favorável aí de metade para cima beleza tá muito bem assim ó putz quem que você poderia fazer outra coisa diferente você já fechou aqui certo vem um pouco mais para cá e fecha mais aqui mas aqui assim ó um pouco mais na frente e você ganha um pouquinho mais de espaço para chegar um pouquinho mais para ver se ela realmente vai fechar daquele jeito ou não entendeu então você pode ir um pouco mais para frente sabe como se você fosse perder a curva aqui e aí você fecha aqui ó uma outra coisa que vocês podem fazer para ajudar nessas situações beleza mas você tava indo bem não você tava tentava um ponto bom aqui ó é só ter mantido ó mantém e vinha mas é isso filhos essa é uma dica que eu posso dar para vocês aí a mais para tardar um pouco essa entrada para conseguir enxergar um pouquinho mais tá bom vamos para o próximo vídeo daniel muniz quase batida na traseira em tu e ti por erro de traçado sabe tudo a beleza me chamo daniel quando esse vídeo aqui que serve de alerta para o pessoal que anda na pista e sempre fazer o traçado correto mesmo ainda sendo lentos pois quem anda rápido espera que o groto vá para a direção certa para ultrapassar por outra que foi o caso que aconteceu nesse vídeo estava filmando o meu amigo da frente e foi passar uma laitona onde o cara da então ao invés de abrir para zebra da direita ele faz agora fechando parabéns onde meu amigo ultrapassou o cara se assustou quase bati na traseira dele sorte que às vezes tem freio valeu super corsa sp de novo tá frio tá bom beleza 29 dianteiro e 25 traseiro frio tá mas meu as tu e ti mesma coisa tá galera no mínimo eu tô falando 30 eu acho que a coisa é para o bem de vocês eu não tô falando aqui brincando tô falando sério eu sei que eu sou zoeiro mas é para o bem de vocês eu prometo pode me cobrar eu nunca vou falar alguma coisa aqui que vai fazer mal para vocês eu prometo é minha cara tá tapa aqui meu eu não posso falar merda não tem como entendeu e todas as experiências que eu tava nesse canal aqui eu passei tem mais essa eu não uso os slides do valentino rossi do mark marques quem faz o curso comigo não tem lá é que esse stoner quartarado não sou eu e são os meus vídeos porque qualquer coisa que aconteceu posso falar assim não peraí eu já fiz isso aqui ó não calma vamos melhorar isso aqui ó assim ó entendeu então é isso aí então 29 dianteiro galera frio beleza que vai chegar uns 31 arrasturitino uma pista que você desenvolve muitas velocidades as ferramentas não são tão brutas assim então o máximo chegar lá um 31 se chegou então pode sair 30 gelado e eu achei que o 25 traseiro tá frio tá muito sairia 23 para trabalhar 26 beleza tá bom cortei o vídeo aqui para ficar pequeno mas ele está inteiro no youtube aos 13 minutos pega o vídeo o negócio acontece nos 13 10 e 49 não tem tempo de sentar esse pneu em direito é só as vezes sei que ela aquela é antiguinha é aquela com o escape embaixo do banco acho que é pela suspir pelo painel em é a minha 3.000 antiga aí sim em jogadinha o fez uma coisa vocês tem que entender também é entender de pista é que o de trás cuidando da frente tá e isso aqui que você falou de falar para galera fazer o traço certo tá não sei lá mas aí eu te pergunto uma coisa agora o que que é o traço certo a maioria da galera que vai pra traquei nem curso faz não procura qualquer tipo de um cara para dar uma força acha que vídeo no youtube que eu assisti até vocês mesmo falam por assistir que você aprende no youtube tá não sei o que acha que isso já é uma aula e cara quando chega aqui de verdade é totalmente diferente então é antigamente e isso é uma coisa que eu falo que no começo eu também reclamava que eu assim como vocês eu também sou um cliente não tinha isso até em 2002 você não fazer a traque desse tem um curso de pilotagem não fazia a traque de de fazer um curso depois que o traque de porquê porque no curso você vai entender sua moto vai entender o traçado da pista em questão é seu curso em capoava a gente ensina capoava se o curso é interlagos ensinando interlagos se o curso é tuiuti ensinamos tuiuti né cada pista é uma pista aí nós ensinamos a base de fazer uma curva o zebra zebra toda essa situação quiser fazer um curso comigo segue lá no instagram de zero racing em julho julho vai ter sábado e domingo curso para repor porque acho que eu vou fazer essa etapa do dia 20 não vai ter curso nessa dobradinha dia 20 vai ter um curso dobrado no em julho então segue lá no instagram já se inscreve porque a vaga é bem limitada porque eu não gosto de classe muito lotada porque senão não consigo fazer um bom trabalho do qual eu gosto de entregar para os meus alunos mas nessa época você tinha que ter o curso depois chegou um monte de escola que é importante a concorrência também acho só que aí deguingolou entendeu o cara vai lá e já era e acabou aí depois acontece um monte de acidente autódroma aí querem fechar pista querem não sei o que lá por que porque o cara nunca procurou um curso você entendeu por isso que agora interlagos uma das coisas que tá acontecendo é o que pegando no pé porque o cara só consegue andar na interlagos se tiver curso porque não pode você andar no traque de porque você quer andar no traque de você tem que ter um curso tem que acreditando e uma outra coisa importante quem está dando o curso também não adianta é o piloto de corrida de verão cara tem que ter uma certa experiência tem que ter alinhado algumas corridas em alguns gris de campeonatos que são né porque daí o cara consegue te passar o real você entendeu então lá o cara é rápido em capo a vou fazer o curso com o cara tem tudo isso aí entendeu então é um assunto muito delicado e complicado de tratar entendeu que o mundo na moto é um mundo tem muito ego meu eu tô em pista aí há nove anos vendo isso e dá desgosto e o motociclista só não cresce mais no Brasil porque é muito ego inflamado é muito cara que acaba de chegar já acho que é piloto sabe é um querendo derrubar o outro querendo triturar o outro toda essa bosta que você vê por aí entendeu então isso aí é horrível para o esporte para o motociclismo tal então a galera tem que baixar é ego ouvir mais buscar mais informação investir mais em pessoas qualificadas que podem ensinar você para daí sim não ter esse tipo de situação entendeu é essa questão agora eu chegar e fazer um alerta aqui ó pessoa vamos fazer o traçado teto mas como é que eu posso falar para o cara fazer o traçado teto se o cara não me enganou aí eu faço um vídeo explicando traçado teto gente não é igual você tá vendo na sua casa e tá lá ao mesmo tempo é totalmente diferente totalmente diferente entendeu cara aqui para eu treino em simulador mas não não é entendeu é uma é realmente é um pelo a mais para quem não faz nada mas não é não é igual então é devemos ter cuidado sim e cabe a nós que temos mais experiência de pista cuidado os caras são menos experientes na pista entendeu então quantas vezes eu fico puto às vezes em capoalvo eu mesmo abrindo coração aqui tô numa puta volta boa eu tenho que matar essa volta porque porque o cara é mais que eu pode ser um filho que me acompanha que é meu fã imagina com o cara em risco como é que fica a situação então tem que matar a volta para não assustar o cara não é uma classificatória não é uma super poli e tal e era uma puta volta a luxo de repente a gente quer fazer a volta a luxo e aí você tem que guardar que você é um cara responsável para não machucar o outro o que a gente pode fazer de de repente é falar meu por um curso alguma coisa então só que faz a quando vai fazer o curso faz um personal aí um cara tem uma certa experiência faz um personal e aí eu te falo uma outra coisa a mãe de repente eu vou fazer um pessoal cara que vira rápido e tá bom faz um cara faz pessoal cabelo mas se você chega em capoalva procura um outro cara para fazer um outro personal em capoalva sim mas é para o teu bem é para não acontecer isso aqui é para evitar uma queda é melhor gastar dois descontos que seja do que 10 para uma moto entendeu cara da 675 aqui e tal o cara não fecha na zebra né aí seu brother põe por dentro ele volta e toma um susto olha ele vê a moto crescer também é que eu também dá uma assustadinha pode ver ela põe por dentro ali traçado totalmente errado ele dá uma assustada também que ele dá uma guardada e o cara também se assusta e guarda a mão e ela vai de novo não sei o que o outro vem em baralha meu isso aqui é puta que pariu quantos caras tem nessa bateria aqui 200 o ideal uma situação dessa é o que espera chegar na reta e passa agora se o cara tá de mil vai grudado vai no outro ponto que o cara vai tirar a mão antes e aí passa entendeu porque porque se o cara já não sabe fazer o traçado se você apresentar a moto o cara realmente vai entrar em colapso neural porque ele já tá tudo errado então esse cara aqui por exemplo já não tá nem respirando no capacete ele já tá totalmente perdido já tá se matando pra tentar fazer alguma coisa e aí o cara toma um susto entendeu e aí assim ele fica bravo mas na verdade assim tá fazendo um monte de besteira entendeu e se você tomar uma ultrapassagem também e ficou bravo fechou eu não alivia a mão e solta nossa olha que crime tipo que vem um cara atrás e estampa em você se ele não segura no freio aqui você não tava você tava você tava você tava dolorido viu porque a pancada é é gigante então aqui na verdade é uma mistura de é de tudo isso que eu conversei aqui no começo entendeu então assim vamos lá teu brother tem um pouco mais experiência que ele faz acabou de entrar espera mais um pouquinho espera mais uma volta espera um outro ponto passar que não seja esse ponto entre as duas curvas passando uma reta enfim você que não conseguiu andar e tal não sei o que nunca andou tal se inscreve na bateria mais baixa possível na d entendeu vai tomar pau dos moleques de cg mas vai aprender quando o moleque de cg te passar olha porque esse moleque da cg ele tá fazendo o traço certo tem mais essa ele tá fazendo certinho tá começando da base teve a oportunidade corretinha de começar e tal então faz isso vai ajudar pra todo mundo é infelizmente é o que eu posso falar aqui e acabou é isso aí não tem como não tem como se alongar mais porque por mim de verdade padrão durval careca ser legítimo o que que eu faria uma vez que a gente tá quase perdendo interlaço tem um monte de piloto de computador mexendo o sapi lá 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 sabe o que eu faria hoje eu credenciaria algumas escolas com pilotos profissionais além do dando o curso e não anda em traquidência e tem curso de pilotagem é o que eu faria eu tenho certeza que eu eliminar um monte disso aqui faz uma coisa talvez um pouco mais acessível porque você vai ter mais turmas certo aí você faz uma coisa mais acessível aí o cara investe aprende se põe menos em risco e curte a pista mas o que o brasileiro gosta gosta de gastar pouco né gosta do baratinho do econômico não quer fazer curso não esquece irmão é muito complicado esse assunto beleza um próximo vídeo Fabrício frontaroli e eu tava lá e Fabrício fala mestre durval beleza estou andando minha primeira queda que aconteceu em cálculo dia 26 de 5 aqui tive o prazer te conhecer pessoalmente a emoção foi tanto que minha moto quis cair no dia não para isso aí viu você não vai sair não e outra você é um dos caras mais bem vestidos lá sabe por quê usando um Revit mano isso é para poucos você tava usando o Mercedes-BK3 calibrei fio 28 ou 26 no começo do dia antes da primeira bateria nossa filho você só calibrou no começo do dia e depois não mais não faz mais isso filho calibragem é toda bateria e isso aqui não sei se você me viu o favor pra mim time quando vocês me verem no autódromo eu sei também que é uma correria do caraca mas não custa nada perguntar a calibragem mesmo que eu esteja falando com o filho aqui e continua falando entendeu porque porque daí dá uma ajudada frio se você volta calibre de novo para ver quanto ganhou para você ter uma ideia só que assim a temperatura ao longo do dia muda então já era mas vocês estão saindo 28 dianteira é muito traseira é muito alto e dianteira é muito baixo vamos sair trintinha geladinha trintinha 600 você tava com uma messa de 5 trintinha gelado pode sair aliás essa é a dica tá filhos sai na dianteira frio 30 traseira frio 24 pode fazer calibrem quando vocês voltarem vê se chegou 27 traseiro e 32 dianteiro ficando bom ficando isso tá bom até se chegar 28 traseiro 23 sai 23 fio para chegar 27 tá tem 27 no meio da bateria você vai estar quase nas últimas voltas não vai não vai colocar em risco então dianteiro frio 30 e pequenas durval pequenas r3 ninja 27 frio lembrando que tá sol estiver gelado o clima aí pode sair mais alto a 29 pequenininha e sai 31 as grandes traseiro pequenininha eu quero que vocês andem com 25 quente sai 23 todo mundo sai 23 beleza e vê quando vocês voltam o bom é tá andando 26 quente até 26 é legal essa é a dica aí maravilha caí na quarta bateria terceira volta logo na primeira curva não consegui entender porque eu caí e como poderia ter evitado então a primeira coisa que você poderia ter evitado é a calibragem correta como eu falei tá só que você fez é loucura então essa é a primeira coisa você andou com um pneu traseiro com muita calibragem e aí ele não dobra o suficiente para te ajudar mas tem um outro fator que te derrubou mais que isso porque o K3 ele é muito luxo então vê o vídeo aí vocês a primeira coisa foi o posicionamento da cama é maravilhoso um pouquinho mais alto filho outra coisa ó se prepara antes o quadril beleza olha onde você saiu aqui ó olha isso aqui ó você só não caiu aqui antes porque tava 26 você quer contornar você fez o golzinho ao Juninho né aquela coisa que acelerar enqueinando tá enqueinando mais não começa a ser do acelerador você tá enqueinando mais é hora que você tem que vir mais rápido pra pra daí começar vai embora então na hora que ele vai levantando a moto aí vai acelerando você não pode acelerar puxando a moto pra dentro vai escapar vai chegar na hora que vai sair vai pegar o mínimo do pneu e sai fora e já era só que tem outra para você conseguir abrir o acelerador o que você tem que fazer aqui nesse traçado deixar que o acelerador te posiciona até outra zebra você fica mantendo aqui ó a zebra tá lá você nem foi nela olha onde você tá saindo você já tá aqui ó então assim você tá acelerando inclinada um abraço e já puxando a moto pra ficar aqui ou seja em vez de deixar ele espalhar pra lá é que a meia 75 tem uma crítica fodida né então assim você matou ela entendeu essa que é a verdade mas vamos lá ó aqui você foi bem aqui foi luxo Fabrício só faltou se posicionar um pouquinho antes mas foi luxo você entende isso aqui time que tá acontecendo com o Fabrício é o que acontece com todo mundo tá lapidada de traçado ó vou se posicionar um pouquinho antes ó mesma coisa veio puxando a moto e abrindo o acelerador puxando a moto inclinando mais e abrindo o acelerador não tem como Fabrício ela escapa não tem como vai abrir o acelerador já tem que tá levantando a moto levantando e segurando ela com o joelho de fora não abritando segurando com o joelho de fora tá no pêndulo esse aqui segurando com o de fora tá levantando e vai buscando a outra zebra entendeu então por isso zebra a zebra beleza filho ó então o que aconteceu foi isso tá bom espero ter te ajudado o próximo track day pô vamos troca uma ideia comigo a gente fez a foto lá tudo isso aqui não vamos fazer um gary gary lá pra eu te dar uma pincelada de traço lá pra te ajudar demorou é nozes pô tamo te olhar total e aliás obrigado aí pelo pelo boné viu foi o luxo máximo tá bom e atenção é isso aí Fabrício meu é começou bem forte se posiciona antes pra não dar mais informação na suspensão fez as reduções entra galera começou a abrir o acelerador ligou já não pode estar mais inclinando certo então tranca aqui aí vem é daqui pra levantar não dá pra inclinando se não dá bosta tá bom espero que vocês tenham gostado desse análise de queda tem sermão tem um pouco de tudo mas é nóis é importante tá bom deixa um like aí compartilha esse vídeo pessoal é sério ajuda galera põe nos grupos aí então isso aqui eu não faço primeiro que eu tô em grupo segundo que eu nunca fui muito ficar compartilhando vídeo em vários lugares né eu gosto que as pessoas venham atrás da informação mas se vocês estão em vários grupos e tal é dá uma compartilhada aí ajuda porque porque numa dessas você salva o outro meu a gente tá aqui eu acho que na terra a gente tem uma função né e a minha que ama o moto é tentar ajudar o máximo de pessoas possível a não se machucar beleza filhinhos tamo de jogar total é nóis um beijo e aguarda o próximo ai aí